Chegamos no casório da Luara Olha quem está ali colocando o sapato Quem será? Quem será? Estamos prontas para o casório Olha como ela está bonita Eu fiquei com medo de sentir frio Será que vai estar frio lá dentro? Não mara que não Vamos começar a dançar que a gente esquenta lá na hora da festa Usar rocha espanhol Estou cuidando o que abre aí Olha que lindo Arrasou a Luara Onde que nós vamos sentar aí agora? Arrasou a Luara Que lindo Olha essas árvores em cima da minha É uma merda, né? Nossa Nossa, é emocionante Amém É uma merda, né? Nossa, é emocionante É uma merda, né? É uma merda, né? É uma merda, né? Uma merda, né? É uma merda, veio Uma merda, né? Ai gente, ficou tão lindo, tão lindo Tô tão emocionada Ficou lindo, 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 lindo Agora merece muito Amém Amém Com a bênção da família Que aqueles que os virem falem ali vão aqueles que tem a família abençoada Aonde o Senhor Jesus Cristo é o cabeça E o cordão de três dobras não se rompe Pai de amor Que muito além do que eles estão pedindo Pensando ou imaginando Esteja sobre eles A tua bênção, a tua direção, a tua graça Não lhes falte nunca, Senhor A direção e a luz do teu Espírito Santo A morada deles seja morada de paz Lugar onde Jesus Cristo habita Em nome de Jesus Amém Amém Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Olá! Transcrição e Legendas Pedro Negri